Então, gente, estamos aqui na casa de Yeda moçando, é porque a minha mãe tá conversando com ela, é porque isso que eu tô moçando lá na casa dela, ai, porque a Yeda tá conversando com a minha mãe, é porque o papai ficou lá em casa, a Letícia tá lá na casa dela, a Letícia só veio lá no quarto dela, e eu te digo, eu só fui lá, a gente, é que, gente, a mamãe tá conversando com ela, ai meu Deus do céu, a vovó foi lá, e as horas pararam a gente, eu gosto de ouvir, que todo mundo vai tirar, se do lado tia 3, tia 4, tia 8 também, então é isso, gente, Gente, é isso mesmo, ai, então, gente, tchau, beijos com vocês.